Se em um sábado, em pleno feriado, não foi difícil flagrar veículo estacionado na esquina, imagina em dia de semana. E olha que a gente circulou por menos de 30 minutos pelo setor Campinas. De carro popular a carro de luxo, a infração é democrática, com impactos para todo o trânsito. O pessoal aqui não respeita, isso prejudica muito o trânsito. Eu estacionei sem perceber que eu estava na esquina. Atrapalha muito o pedestre e o próprio trânsito em si. A visibilidade. Visibilidade, com certeza. Bom, mas se a gente for falar de todas as irregularidades por aqui, o Código de Trânsito Brasileiro sai gabaritado. Então vamos focar no ato de estacionar na esquina. O estacionamento em esquina, no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 181, diz que configura uma infração de trânsito estacionar o veículo afastado da esquina a menos do que 5 metros. É uma infração grave, constitui 5 pontos na carteira e incide também na questão do recolhimento do veículo, uma vez que ele está obstruindo a passagem, tanto de pedestre quanto de outros veículos que, porventura, tenham que passar naquele local. E o ponto cego formado? Precisamos falar dele. O veículo estacionado na esquina prejudica demais a visibilidade dos outros motoristas. Uma mão na roda para acidentes. De todos os flagrantes feitos, esse aqui foi campeão, viu? O carro não só está estacionado na esquina, como está estacionado no meio da rua. Ó, troféu sem noção é seu. Mas espera lá, a culpa não é só do cidadão, não. O poder público tem que fiscalizar mais para coibir a prática. E também tem que ser mais estratégico ao conceder a permissão de funcionamento para comércios em geral. Libera, muitas vezes, o alvará de funcionamento de um polo atrativo de trânsito que não dispõe de vagas suficientes para atender a rotatividade dos seus clientes. O polo atrativo de trânsito seria igrejas, supermercados, shoppings, faculdades, camelódromos, tudo aquilo que vem atrair o público em geral que costuma se deslocar com seus veículos de forma individual. No fim das contas, para evitar a infração, o motorista precisa se planejar. Preparar a rota, sair de casa com antecedência e consultar os aplicativos de trânsito. Mas ó, sem pôr a mão no celular durante o deslocamento, hein? A tecnologia está aí a serviço da população para ver se aquele local, naquele momento dia, está muito congestionado, o que vai impedi-la de chegar e ter uma vaga apropriada para poder estacionar. A antecipação é o principal fundamento da segurança.